Hoje, com essa denúncia, desse caso de violência, uma jovem de 26 anos foi até a central de flagrantes em Teresina para denunciar um servidor do Tribunal de Justiça do Piauí. Esta moça terminou um relacionamento com esse rapaz, ele não aceita, segundo ela, o fim do namoro e partiu para agressões. Socos, pontapés, tapas e imagens divulgadas pela própria vítima, ela aparece com seu rosto cheio de hematomas. A reportagem é de Kilsson Joni e você confere agora, aqui, em Notícias da Boa. Ela foi agredida pelo seu namorado? Isso. Por quem é o seu namorado? É o Danilo Belo, da Silva Melo. Ele é, a informação que recebemos, de que ele é um servidor do Tribunal de Justiça. Isso, ele é servidor do Chate. Então, eles estão juntos há quanto tempo? Que a gente se conhece, dois anos. Há dois anos. É, Lu, a senhora é noiva, dele... Praticamente, era o que ele dizia, que era noiva. É, então, como foi que tudo começou? A senhora já vem sendo agredida há quanto tempo? Desde quando a gente se conheceu, né? É, eu acho que desde o terceiro mês de relacionamento, ele muito ciumento, muito possessivo, sempre quis se sobressair, dando um soco, falando, tipo assim, questão de perseguição, como se eu quisesse todo mundo. Então, isso era um motivo suficiente pra ele vir só cá, só que dessa vez foi o auge, entendeu? Um estupim, né? Porque a senhora estava com ele em casa... Isso. E do nada ele surtou? Porque eu queria terminar e ele não queria, ele não aceitava. Ah, ele não aceita o fim do relacionamento? Não, não aceitava, de jeito nenhum. E nessa situação toda, agora, o que a senhora pede agora à justiça? Eu peço só que a justiça seja feita, né? Porque, tanto que eu penei esse tempo todo, eu acredito que ele precisa pagar também, porque ele não pode ficar impune do que ele fez. Ele é servidor do Tribunal de Justiça, advogado... Isso. Ele era, ele advogava como criminalista e agora ele está no Tribunal de Justiça. Bom, e aí o que a senhora quer é paz. Paz, exatamente. E que ele pague pelo que ele fez. Exatamente, só isso. A senhora corre o risco, inclusive, de perder o olho, né? Uhum. E a situação... É, foi muito bom. Essa, a gente percebe que essa agressão no seu olho, ela, a senhora corre o risco de perder o olho. Mas, outras situações ou situação que a senhora passou, foi muito parecida com essa? Sim. Sempre ele ameaçando, dizendo que ia me ver morta, que eu ia voltar para a casa marcada. Eu tenho até anotado no papel. A data, tudo direitinho, as ameaças que ele fazia. A senhora já estava morando com ele? Não, mas eu passava mais tempo na casa dele do que na minha casa. Mas ele não tem medo de nada. Ele fazia na frente da mãe, perdeu medo de tudo. Então, a senhora resolveu dar um basta nessa situação? É, antes que acontecesse o pior. A senhora está com muito medo de morrer? Tem medo dele? Tenho. Não é à toa que eu vim, porque realmente está gravíssimo. Daqui a senhora vai para o IML, né? Isso. E a medida protetiva a senhora quer? Sim, com certeza. É realmente lamentável a gente ver casos de agressão doméstica. E esta moça, de nome Carlene Nobre, de 26 anos, esteve então na central de flagrantes para registrar esse boletim de ocorrência para denunciar o seu ex-namorado, de nome Danilo Belo. A moça relata que desde o início do relacionamento já sofria agressões, mas que relativizava. E as fotos tiradas por ela mesma mostram realmente vários hematomas em diversas partes de seu corpo, no braço, no rosto, ela com o olho bastante inchado, nos joelhos também bastante inchados, vermelhos, inclusive relatando ao repórter Wilson Jones a possibilidade de perder a visão de um dos olhos por conta destas agressões. E aqui o espaço está aberto para que a defesa do servidor público Daniel Belo também manifeste a sua versão sobre esta denúncia feita pela enfermeira. Agora é preciso também que o Tribunal de Justiça do Piauí se manifeste sobre esse caso. Nós estamos falando de uma pessoa que serve, que trabalha para o Tribunal de Justiça do Piauí. A mais alta corte judiciária do Estado do Piauí. A casa que aplica a lei. E nós estamos relatando uma denúncia de crime, que é a violência doméstica. Ele, segundo ela, é advogado, passou a ser um servidor do TJ Piauí quando as agressões começaram a ocorrer e agora ela relata que teve coragem de denunciar. Que a polícia realize uma investigação. Esse caso não pode ficar impune. Essa moça, ela praticamente está realmente toda deformada. Estava ali sendo acompanhada por amigas, possivelmente por familiares. Mas nesse momento difícil, não é um momento fácil você chegar, ter que ir a uma central de flagrantes para registrar o boletim de ocorrência, ter que se expor na mídia também para relatar até mesmo o medo de morrer. Ela disse ao repórter que tem medo de morrer, tem medo de novas agressões. Porque este servidor público, o Danilo Belo, não estaria aceitando o fim do relacionamento. Nós vamos continuar acompanhando esse caso e nós esperamos uma manifestação do Tribunal de Justiça do Piauí sobre esse caso. São sete horas.